Vamos agora para a capital, porque hoje o Bioparque Pantanal abriu na internet o agendamento para a visitação do público a partir do dia 1º de maio. Quem tentou emitir um voucher hoje pela manhã não conseguiu. A repórter Glória Maria de Campo Grande traz mais informações. Bom dia Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Começaram hoje as inscrições para visitação no Bioparque Pantanal. A população em geral, turistas, empresas de turismo, escolas e outras instituições precisam informar dados para emitir o voucher na data escolhida para visitação. O problema é que muita gente tentou e não conseguiu agendar essa visita. De acordo com a equipe do Bioparque Pantanal, o sistema na internet apresentou instabilidade devido ao grande número de acessos. Técnicos da Superintendência de Gestão e Informação foram acionados e vão resolver essa instabilidade. A entrada no Bioparque é de graça e quando o sistema retornar, quem quiser agendar a visita deve acessar o site bioparquepantanal.ms.gov.br e clicar na aba ingresso. Para agendar é necessário inserir o nome, CPF e e-mail no cadastro. Com o agendamento autorizado, será gerado um voucher com a data e horário para visitação. A expectativa é que o Bioparque Pantanal seja aberto para toda a população no dia 1º de maio. O horário de funcionamento do espaço é das 7h30 às 11h30 da manhã e das 13h30 às 17h30. Já aos sábados, a visitação é das 7h30 às 11h30 da manhã. A visitação será gratuita até o final do ano. É com você, Israel!